Quis evitar seus olhos, mas não pude reagir Tenho a vontade então, acho que é bobagem, a mania de fingir Me encanta a intenção, quanto certo alguém Sou no seu caminho, mudou a direção Te mostrei pra ficar sem jeito, mas não deixo de sentir A tua paz são Quando certo alguém, desperta o sentimento É melhor eu existir E se enregar, ver a mão, a vencer a minha estrela Sou explicação, a paz de entender Vamos dançar, nos ir a maturna Inspiração, traz tudo que eu me dei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.